Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Ô Leo, boa tarde. Tem aí a ausência do André Rocha. Você que teve a oportunidade no início da competição, depois foi para o Banco de Reserva, tem a oportunidade de voltar ao time titular com a ausência dele. Mazola já falou com você, você vai para o jogo mesmo. Boa tarde. Mazola me passou muita confiança. Desde quando ele chegou, ele estava me dando moral. Mas só que nossos companheiros ali, da parte de volante ali, não estava dando brecha. Estava todo mundo indo bem. Mas eu estava focado, estava tranquilo, estava trabalhando. E agora que surgiu essa brecha aí, eu vou dar meu máximo, vou focar bastante na partida para que dê tudo certo aí. Nós saímos vitoriosos lá, que vai ser um passo muito importante para a classificação. Leo, durante um período também que você acabou perdendo a posição aí, você estava contundido. Como foi essa contusão? Já está totalmente recuperado? É verdade, faz parte da bola. Igual eu falei, o professor Mazola chegou aí me dando muita moral, mas tive esse azar aí. Tive uma contratura na coxa, fiquei fora três jogos em seguida. Depois perdi o espaço até no banco de reserva. Depois comecei a ir para o banco. Mas sempre focado, sempre treinando forte para que uma oportunidade chegasse igual essa que chegou aí. Eu estou preparado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Leo, Botafogo está chegando em um jogo extremamente importante. Um jogo que, em função da ausência de vitórias nas oportunidades que teve em casa, agora tem que buscar uma vitória fora. Você, com certeza, terá essa oportunidade agora, já que o Botafogo, além do André Rocha, também tem outros jogadores da posição que poderiam competir com você, também contundidos. Qual que deve ser a pegada desse time lá em São Bernardo? Respeitar ou ir para cima e aproveitar o mau momento deles? É verdade, os caras estão no mau momento, mas só que a gente sabe que futebol é difícil, é 11 contra 11. A gente não tem que pensar no momento deles, a gente tem que pensar no nosso momento. Nosso momento é bom. Não veio de um resultado positivo aqui dentro de casa. Acho que foram quatro jogos dentro de casa, quatro empates, mas com a oportunidade de sair com a vitória. o nosso pensamento é ir lá e fazer um bom jogo e trazer os três pontos, que vai ser muito importante para a Clássica. O Léo, a equipe do São Bernardo, ela marcou acho que quatro gols na competição, está quase 700 minutos sem marcar um gol. Isso é uma responsabilidade um pouco maior para vocês, zagueiros, volantes, para segurar esse ímpeto, porque eles vão ter que ir para cima, por esse dado e também por estarem na zona de rebaixamento. Você acha que é um cuidado a mais que o Botafogo tem que ter? O desespero de São Bernardo para cima do Botafogo amanhã? Verdade, isso foi citado, o professor também citou isso aí. Mas eu acho que a gente tem que ir pensando nisso. É igual eu falei, 11 contra 11, eles podem fazer gols sim, mas a gente tem que fazer o dobro, a gente tem que ir lá para ganhar. Sabemos que vai ser muito difícil, mas temos que ir em busca da vitória, que igual eu falei, vai ser muito importante para a gente, dar um pulo para a classificação. Dentro dessa palestra que houve, dentro dessa conversa que o Mazola teve com vocês, algum jogador especial do São Bernardo terá marcação especial? O Botafogo marca todo mundo igual? Como que será a tática utilizada em termos da marcação? Isso aí vai ser normal, vai ser, como vem vindo, marcação para o setor. Temos que ser agressivos, temos que marcar quando ele estiver atacando dentro do nosso campo, temos que ser agressivos na marcação. Jogar, acho que a equipe deles não vem em um momento bom, mas é outro jogo, é outro dia, então temos que focar no jogo para que dê tudo certo. Léo, vocês também têm conversado sobre essa possível vaga na Série D, porque ano passado você estava no Penapolense, que bateu o São Paulo, e acabou ficando com a vaga, mesmo com a pontuação abaixo do Botafogo, acho que nem vocês esperavam essa vaga no ano passado. Vocês têm comentado isso, como é que estão os times que não têm calendário no segundo semestre, para que o Botafogo consiga carimbar a sua vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista, e já tem uma tranquilidade em relação a isso? Com certeza, isso foi conversado a semana toda, e ontem teve uma específica conversa com todos nós, acho que esse jogo vai ser muito importante, porque uma vitória praticamente classifica nós para a próxima fase e conquistar a Série D. Eu acho que o Linense ficou três pontos atrás da gente, mas acho que esse não é o caso, a gente tem que focar na partida, tem que focar na vitória, que tenho certeza que se nós vencer lá, o público vai ser muito importante para a classificação da Série D e para a próxima fase. Muito bom dia, Mazola. Um trabalho dessa semana muito importante, o Botafogo vai para mais uma decisão, assim como se preparou para os outros jogos, que enfrenta uma equipe que está com uma situação muito delicada na competição, já vem há muitos jogos sem fazer gols, sem vitória. Como que será esse Botafogo lá? Agressivo. Vai para cima ou respeita o momento e vê dentro da partida, qual será o melhor momento para poder agredir o adversário? Não devemos mudar muito a nossa forma de jogar. Até que com o retorno à recuperação do Giancarlo, a gente volta àquela situação nossa, àquele posicionamento nosso e acredito que a gente tem que continuar ou manter aquilo que a gente tem feito. Alguns períodos e alguns jogos nós estivemos muito abaixo, principalmente no capítulo técnico, muitos erros de passe. Mais uma vez no jogo contra o Ituano foi registrado um número de erros, de passe muito grande, e acredito que a gente tem que melhorar esse fundamento. Estamos trabalhando em cima disso, temos que melhorar esse fundamento para que a gente possa fazer um bom resultado, fazer um bom jogo lá contra o São Bernardo. Consoante do jogo, você mesmo disse, um jogo extremamente difícil por essa situação que o São Bernardo se encontra e pela situação que nós proporcionamos também não vencendo o Ituano, não vencendo o Ituano aqui em casa. Então passou a ser também para nós um jogo decisivo, importantíssimo. E nós vamos para o São Bernardo com todas as fichas, com tudo aí do que há de melhor no grupo para que a gente consiga essa vitória. Mas, olha, durante as 12 rodadas aí nessa primeira fase, o André, volante do Botafogo, jogou todas as partidas, praticamente 90 minutos de todas, chegou até a ser capitão em alguns jogos. O que representa o André para o seu time? O que você perde com a saída dele? E o Liel está pronto para jogar? A mesma situação de sempre. Nós não valorizamos desfocos. Quando chegamos aqui, a situação do Liel era muito ruim no aspecto físico, tanto é que na primeira semana ele sentiu muito. Mas o Liel é um jogador que eu conheço e bem jogou contra mim, principalmente os dois últimos Paulistão. Foi bem demais, foi um destaque da Penapolência. Tanto é que está aqui, foi contratado para jogar e para produzir muito mais do que produziu até o momento. Penso que após três semanas de trabalho conosco, mesmo ele tendo aquela primeira semana muito difícil, eu acredito, e pelo profissional que ele é, pela qualidade que ele tem, eu acredito piamente que ele possa fazer um grande jogo lá contra o São Bernardo e nos ajudar bastante. Zola, boa tarde. Em relação, você já citou o adversário do São Bernardo e tem um dado que tem preocupado eles, que é a falta de gols. São quase, são quatro gols a peso da competição, 700 minutos sem marcar um golzinho. O Liel comentou aqui que você alertou, foi alertado isso aí. Como é que você espera que o São Bernardo, pela situação que ele se encontra, e por causa desse dado que vem uma sequência muito grande, sem gols, pode ir para cima do Botafogo? Com certeza, com a chegada do Roberto, já fez o jogo do Palmeiras, Roberto é um treinador experiente, conhecedor do campeonato, já viveu várias vezes essas situações, de luta de rebaixamento e com sucesso. Se você fizer uma análise do plantel do São Bernardo, dos nomes, é totalmente absurdo o que está acontecendo com o São Bernardo esse ano. E mesmo os atacantes, eles têm muito bons jogadores. na linha de frente. Jogadores com provas dadas, Lúcio Flávio, o Maicon, o Wanger, né? Lembro bem do Wanger, inclusive, quando fez uma Série B pelo Boa Esporte, espetacular, tanto é que foi vendido para a Coreia, se não me engano. E a gente só espera que não seja amanhã que eles desencantem. Porque lá tem muito valor na linha média ofensiva deles. Jean-Carlo, Cagnetti, e é futebol. Infelizmente, para eles, a coisa não está correndo bem esse ano. Mas a gente espera que continue não correndo bem. Com todo o respeito, para que a gente consiga buscar o nosso resultado positivo lá. Mazola, você, inclusive, tocou nesse ponto de passes errados. Inclusive, a sua linha de transição do meio campo ao ataque, a gente percebe que o Botafogo erra ali. Ele até sai bem, mas depois, dali para frente, não dá a qualidade necessária para a finalização. É isso que está fazendo com que seus atacantes não consigam fazer gols? A gente vê a torcida pegando no pé do Jean-Carlo, aí você coloca o Isaac, pega no pé do Isaac, você coloca o Henrique, pega no pé do Henrique. Ou seja, não é o homem, a pessoa ou o jogador que está lá, e sim esses erros de transição do meio campo ao ataque. E como melhorar isso? O que você tem feito para melhorar isso, para esse jogo específico do São Bernardo? A gente tem feito, inclusive hoje, antes do Recreativo, a gente fez um trabalho de posicionamento em cima do homem da bola. Eu acho que aí também nós estamos pecando bastante. Muito afoitos, não nos preocupando, ou não tendo a atenção para um posicionamento correto em cima do homem da bola. Automaticamente, isso faz com que esse passe, a probabilidade de erro é muito maior. Então, procuramos orientar os jogadores nessa situação. E uma outra situação também que tem complicado muito a vida dos nossos atacantes. Um outro fundamento que é básico, cruzamento. Nós estamos cruzando muito mal, estamos com uma deficiência muito grande nessa situação. já tentamos de tudo quanto é jeito, temos um problema ali do lado esquerdo ofensivo, nós só temos um jogador canhoto disponível, que é o Denis, o André Santos infelizmente também machucou, que poderia fazer ali com o pé esquerdo. Isso faz com que o time se torne penso. É difícil a nossa equipe chegar no fundo daquele lado e mesmo quando chega do lado direito, nós estamos tendo muito erro, o aproveitamento do nosso cruzamento é muito ruim, muito baixo. Vocês estão acompanhando, não sei se vocês estão acompanhando, nossos treinamentos têm sido praticamente tudo em cima disso. E o que me chama atenção é o fundamento, o fundamento, né, de como se cruzar na bola, como se chega na bola, o jogo na cintura, a flexão correta dos membros inferiores, até isso nós estamos trabalhando. Agora a gente espera que mesmo nesse período curto, que a gente possa evoluir, que aí com certeza a oportunidade e a chance do nosso atacante finalizar é maior. Mas olha, no jogo anterior contra o Ituano, você não pôde contar com o Giancarlo e acabou utilizando o Denis ali ajudando no meio campo também no ataque. Para esta partida o Giancarlo já tem condições de retornar? Você pretende usar o mesmo esquema ou volta no esquema que você vinha atuando antes? Não, nós vamos jogar com a entrada do Gian, nós vamos jogar como nós vinhamos jogando. Infelizmente no jogo com o Ituano, com o problema do Giancarlo, nós tentamos fazer um equilíbrio do lado do campo com o Denis, que o Denis já jogou ali várias vezes, não inventei nada. Eu não inventei nada, não tentei se eu sabe chão de nada. O José Roberto já jogou de atacante várias vezes, o Rodrigo idem e o Denis de meia idem. A situação toda que foi criada ou que causou alguma estranheza é que nós sabíamos que o Ituano tinha uma uma beirada de campo muito boa. Os laterais dobravam muito bem com os atacantes e que eles viriam com três atacantes. Eu já tinha essa informação. Entendeu? Então a gente teve que dobrar a lateral do campo também para equilibrar. Tanto é que na primeira parte o Ituano não fez uma jogada de gol contra o Botafogo, não finalizou uma vez. Aí, devido às circunstâncias, os jogadores que entraram tecnicamente não fizeram um bom jogo, o que aconteceu? A gente teve que arriscar, apostar no menino de novo, não sabíamos quanto tempo o Diogo ia aguentar, então com a entrada do Diogo e do Isaac nós voltamos naquele sistema, naquela formação que nós estávamos fazendo, só que aí demos várias chances, se eu não me engano foram quatro oportunidades que o Ituano chegou no fundo, fez os cruzamentos e nós só não tomamos o gol por porque todo mundo está com esse problema também de fazer gol. Acreditamos que dentro do nosso trabalho aqui, desde que nós chegamos, foi a formação que mais rendimento deu, tirando aquele primeiro tempo quanto o Red Bull, o resto, foi uma formação que nos deu mais sustentabilidade, que fez com que a gente fizesse dois gols nos jogos, nós já estamos há dois jogos sem fazer gols, né? Então, dividido a todas essas circunstâncias e pela decisão que esse jogo, que a situação desse jogo foi criada por nós mesmos, nós conversamos com o Jean-Carlo, ele disse que tem condição de jogar, então nós vamos voltar a jogar como nós estávamos jogando naquela formatação que nós estávamos feito desde o jogo lá de Capivari. Mas, em relação à liderança dentro de campo, você perde o André Rocha que era um jogador que chamava essa responsabilidade, cobrava os jogadores, conversava com o juiz, como é que você vai fazer com a ausência dele? Quem você acha que pode ter essa responsabilidade de jogar? Jogo Leão, jogador experiente também, vai jogar Leão. de liderança. Olha, nós temos um grupo, não sei se vocês estão percebendo, cada jogo praticamente é um capitão. Nós temos um grupo em que eu não vi ainda, não detectei ainda uma liderança forte ou exclusiva. Existem quatro, cinco jogadores ali que têm essa situação. Não é com a ausência do Rocha que nós vamos perder essa situação. O que nós não temos, eu ainda não detectei no nosso grupo, um capitão, vamos dizer assim, muito diferenciado, entendeu? Então, não acredito que por esse lado também o Rocha não irá atrapalhar a ausência do Rocha. Até, aproveitando esse gancho, eu queria te fazer uma colocação que a gente também percebe dentro do jogo. A gente percebe em você que você é muito vibrante, você é um treinador que exige muito aquele jogo da raça, aquele jogo da pegada forte e a gente não vê isso no grupo do Botafogo, até a gente estava comentando ali fora com amigos, nos adversários, quando tiram a bola para a lateral, o adversário vibra como se fosse um gol. E a gente vê o time do Botafogo um pouco apático nesse sentido. E depois fica aquela impressão de que o time tem que ter mais atitude, tem que ter mais pegada. Esse também é um trabalho psicológico que precisa impregnar dentro do grupo, porque tem que ter um pouco mais de pegada, essa demonstração de raça para a torcida para mudar essa imagem, mas é um... Isso é perfil de grupo de trabalho. Isso é perfil de grupo de trabalho. É difícil você mudar, mas que a gente está tentando todas as ferramentas possíveis, ainda ontem aconteceu uma situação muito interessante aqui, em que foi detectado o perfil desse grupo. Quando você tem um grupo com esse perfil, é complicado num espaço tão pequeno de tempo você mudar. Sinceramente, nós não podemos confundir isso com falta de vontade, falta de entrega. Não é por aí. Não é por aí. Um atleta que não seja tão vibrante não significa que ele não queira. Existe uma diferença grande entre uma coisa e outra. agora que você tem razão no que você está falando, você tem razão. É perfil de grupo isso. Perfil de grupo. Eu já trabalhei em grupos que os caras dentro do campo falavam mais do que eu. Aqui é o contrário. Eu tenho que falar mais... Eu falo mais do que eles que estão jogando e que estão treinando. Isso é perfil de grupo, perfil de jogador e perfil de grupo. aí você vai falar pô, mas você é o treinador. Eu não fui eu que montei esse grupo. Eu tenho tentado fazer com que a minha imagem adentre lá para dentro deles. mas te digo, o vestiário nosso aqui também é muito calmo. Já vi vários, já trabalhei em vários clubes que chegavam no intervalo do jogo, pô, o pau quebrava. Várias vezes eu vi isso. Entre eles, a cobrança era uma agressividade. Aqui não, existe cobrança entre eles, mas dentro do perfil deles. tudo muito calmo, tudo muito amigo. Isso é perfil de grupo. É complicado você mexer nisso ou você querer que mude. Está dentro do cara isso. Mas olha, você tem um jogador no banco, na verdade no grupo, o Vitor, foi um dos melhores jogadores em 2013 do Sub-20, ano passado foi um dos destaques da Copa Paulista do time do Botafogo, mas que não foi aproveitado nem com o Alexandre Ferreira e também com você. Mas eu percebo você conversando muito com o atleta, chamando a sua atenção, pedindo mais vontade nos treinamentos. O que falta para o Vitor deslanchar no time do Botafogo? Ele está convocado e provavelmente, muito provavelmente, vai ser utilizado no jogo amanhã. Até por causa desse tempo. História do perfil. Eu, para mim, o jogador tem que treinar no ritmo mais forte do que no jogo. Até tem um conceito do Bernardinho. A vontade de treinar tem que ser maior do que de jogar. E eu vou mais ou menos por essa linha de trabalho. E a grande maioria dos meninos, do pessoal da casa, tinha muita dificuldade no treinamento. O Vitor era um deles. Sei da qualidade e cabe a mim também passar isso para eles. Porque se eles sonham um dia em ser jogador de time grande, eles têm que mudar a atitude deles no treinamento. E essa foi a maior cobrança, vamos dizer assim, minha, tem sido a maior cobrança minha em cima dessa molecada. e a maior cobrança minha e a maior cobrança minha e a maior cobrança minha e a maior cobrança minha